Você chegou bem devagar Quando eu não esperava nada Já superou o que eu planejei Minha casa agora tem sua cara Cara de quem tá feliz da vida Final de semana, gente de preguiça Agora sei que é você O maior abraço, o melhor pedaço de mim E eu só quero te agradecer Por todos os dias fazer duas vidas numa só Fazer duas vidas numa só Você ficou Eu desarmei Sem perceber, baixei e aguarda Ninguém falou Como ia ser Quando encontrasse o amor da vida Vida que agora é só alegria Rindo feito bobo, bobo a gente fica Agora sei que é você O maior abraço, o melhor pedaço de mim E eu só quero te agradecer Por todos os dias fazer duas vidas numa só Uó Oh 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 Agora sei que é você O maior abraço, o melhor pedaço de mim E eu só quero te agradecer Por todos os dias fazer duas vidas numa só Fazer duas vidas numa só Somos duas vidas numa só Somos duas vidas numa só